olá pessoal professor juliano ramos um bom dia uma boa tarde uma boa noite todos vocês a vida é muito boa e sempre vai dar certo nesse vídeo vou falar como que eu configuro o meu desktop ubuntu que a versão do ubuntu com o kde primeiro já tinha que instalado o ubuntu eu instalei esse pacote se você tem o ubuntu e quer ter o kde você pode estar lá através do comando sudo apt get install kubuntu-desk-top eu vou começar configurando aqui o meu terminal de comando tá pequeno né tá ruim pra vocês chegarem pra mim também a configuração aqui configurações configuração console perfil eu vou editar o perfil principal então vou mudar perfil perfil padrão aqui ó mudar perfil perfil padrão ou melhor editar o perfil atual ele vai editar o perfil padrão pronto é colunas quantidade de linhas aparência tamanho da fonte que o coca 14 com 16 ali ó dá pra ver melhor também na linha vou colocar esse esse blizz aqui eu gosto bastante fica bem visível então tá beleza nessa configuração clicar ok então sudo apt get install kubuntu-desk-top isso daí eu tô utilizando a versão lts do ubuntu então eu tô utilizando a versão 1804 que é a versão lts tá é feito isso e já tá com o ubuntu instalado basicamente aqui eu faço algumas configurações padrões aqui botão de lado direito configuração de tela vamos mudar aqui o wallpaper padrão esse eu acho bem interessante combina com a cor preta do sistema vou aqui em configuração do sistema configuração do sistema é muita opção de configuração tem muito espaço de trabalho eu vou deixar o próprio do kubuntu cores eu vou deixar escuro mesmo bris do jeito que tá eu tenho opção bris dark pra ficar escuro eu prefiro da maneira que tá tá então basicamente eu não vou alterar nada aqui nas configurações pra mim tá tá confortável essa configuração da maneira que ela está é softwares softwares que eu instalei aqui no sistema pra mim tá tá ótimo essa configuração os softwares são softwares padrão que eu utilizo na minha distribuição utilizo o google chrome que eu instalei através do site então fui no site do chrome e fiz download e instalei tá pra quem não sabe como fazer isso dá uma olhada no meu vídeo sobre o meu ubuntu desktop que eu mostro passo a passo dos softwares que eu instalei instalei o mainspring pra gerenciar o meu e-mail porque o mainspring pra gerenciar o meu e-mail eu prefiro esse gestor de e-mail eu já falei sobre ele ele se mantém aqui na doc e é uma maneira mais fácil que eu gosto de trabalhar com os meus e-mails então tirei carregar aqui ó ele se mantém aqui então você consegue ver seus principais e-mails aqui através de colunas três colunas então que você tem notícia e que você tem aqui de quem está te mandando e ele mantém aqui um alerta sempre que receber um novo e-mail você vai receber o alerta é o e-mail que eu utilizo bastante o desktop do telegram que eu instalei também através do aplicativo e isso você vê também no vídeo sobre o Ubuntu usando o Ubuntu como desktop padrão em escritório além do LibreOffice eu instalei o OnlyOffice tá o Tipora esses dois editores eu também mostro pra vocês aí como instalar é... no vídeo que eu fiz sobre minha configuração do Ubuntu o Ubuntu e multimídia eu instalei o VLC diferente aqui tá tem o OBS e o Cadenlive pra editorar os vídeos qualquer dúvida sobre qualquer instalação desses aplicativos que eu estou mostrando é só deixar aqui nos comentários mas no meu vídeo que eu fiz sobre o Ubuntu eu mostro basicamente todos esses aplicativos o que que eu tenho a dizer sobre utilizar o Ubuntu em questão de desempenho ele tem um desempenho melhor do que o... melhor do que o Gnome na minha máquina o desempenho ficou bem melhor do que o Gnome porém o Gnome eu tenho um aspecto visual que eu gosto mais eu me identifico mais utilizando o Gnome tá então aqui ó eu tenho o vídeo aqui tem um vídeo aqui que você pode procurar sobre meu Ubuntu 1804 de uso diário nesse daqui eu mostro passo a passo todos esses softwares que eu instalei aliás pessoal falando nisso ainda tô com a promoção de todos os meus cursos por 20 reais tá no site certificação.net.br você vai ver nós temos uma pancada de curso lá são 11 cursos completos e aí é só você fazer a transferência do você vai ter acesso a todos esses cursos aqui por 20 reais eu vou deixar na descrição aí do vídeo como que você faz para fazer o pagamento tá então tem na descrição aí do vídeo qualquer um desses vídeos aqui tem na descrição é só você fazer o depósito tá ou uma TED uma transferência bancária e enviar o comprovante aqui pro e-mail beleza pessoal ainda não tem isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa minha visão do do kubuntu até a próxima vamos que vamos qualquer dúvida deixa nos comentários aí sobre algo específico que você queira ver eu utilizando beleza vamos que vamos até a próxima e aí